A gente quer reconhecer a UAC mais bem a importância do aporte de AZF, só que a gente quer mudar o sistema. Se a gente vai voltar na UAC, é a situação de alguma luna atrás, e por essa trabalha em histórias, se a gente vai voltar nos últimos dois anos, é que a gente vai voltar a indicar o origem para que AZF vai voltar no sistema de voucher. Nós estamos confrontando não somente o trabalho administrativo para a AZF, incluindo o hospital no exterior, mas também vai voltar a um paquete de diferentes fatores, onde fatores, por exemplo, reclamo diário tocando 20 dólares, se o curso está correto ou não, etc. Quando a gente vai voltar ao cliente de AZF, que é assegurado um mês, então é que a AZF tem afspraque direto, tocante e custo que a gente vai manter um ano. Então é que a gente vai ficar com a UAC para a AZF, uma suma que não tem menos de 20 dólares. É que a gente vai ter uma discussão sobre o Departamento Internacional de Clínica, de caso que a gente vai voltar na Fundação Fáia de Lili. Banda de AZF também tem diferente reclamo de hospitales aqui, incluindo de outro hospital que eu vou mencionar, não somente na Cali, mas em outra cidade, de maneira Bucaramanga e Bogotá. Então é reclamo também de comportação, de acompanhante social. E aí, quando a gente vai ter um ano adequado, quando a gente vai sair e vai sair e vai sair e vai sair e vai chegar a um nível, então é que a gente vai ter um nível que a gente vai ter um ano mais acessível. Mirando todos os fatores aqui, a gente vai ter uma escalação de diferentes coisas. E se a gente vai ter um ano, nós não queremos discussão mais na Bali, nós não queremos que a gente não tenha uma situação tão fastidão, e a gente vai ter uma decisão e agora, ok, vão oferecer a voucher. E com também, mas nem explica, é algo que a gente vai estar fazendo os últimos três para quatro anos a Cava. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, na Bascom Palmer Eye Institute na Miami, nós temos gente que vai para equidácio, e não está usando debit cards Cava. Agora nós introduzimos isso aqui na 2013, nós arranjamos com um ou dois, portanto é três reclamas, nós tomamos nota de nós, e nós arranjamos a adaptação de nós. Então, nós também, acaba de ter uma melhoração, isso aqui vai bom, até a minha proposta, e não vai sair de luz pública, para sobre o nosso contrário está, isso aqui, e o que ele vai fazer. Igual, isso aqui na Holanda, nós temos com a Holanda, também acaba três para quatro anos, que está fazendo uso de debit cards na clínica, que nós estamos usando na Holanda. E isso aqui, é uma boa experiência para o cliente, está com a voz e ferra, cerca de nós, com a real e bonca, e não vai nada, robes, etc. Para o que está aqui, em Colômbia, nós podemos ver que a maioria dos clientes, de asedas feitas, e não. Nós vamos esperar, com a verdade, portanto, mais crítica, para o que está aqui, mas nós queremos ir, com a nossa empresa, que é um toque realístico, e dentro da situação que nós estamos, nós avisamos, ok, nós vamos fazer isso, devido a prova, nós vamos evaluar, e reclamar, então, tem um senão, na onda, tem um cliente, com a comida, eu espero que seja saudável, eu espero que seja bom, então, tem outro que reclamar, não, isso aqui não está bom, ok, nós vamos evaluar, isso aqui, e nós vamos tomar a decisão, vamos oferecer, agora, aqui, um debit card, e vamos oferecer, mais opções, foi de qual, e paciente, e seu acompanhante social, mais, vai escorrer agora, e se na final, você não está de acordo com essa aqui, é que é da boa liberdade, pois a trobe, é um serviço, que é feito a dona, então, na final de dia, se você quer, você pode decidir, não está se usa essa aqui, minha mesa compra, minha comida, é saudável, se você beber, maneira, se você está na Aruba.